Quando você se observar, à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore pedindo para Deus, mais luz, para vencer as sombras. Nossa parcela, talvez não percebas. Entretanto, cada dia, acrescentas algo de ti, ao campo da vida. Já dizia o sábio, cuidado. O que algumas pessoas fazem por amor, é incrível. Mas o que as pessoas fazem por interesse, é inacreditável. Não permita que as pessoas humanas, aniquilem, as nossas flores divinas. No círculo de todos os obstáculos, não nos faltam. As bençãos do Senhor. Que tudo vem fazendo, em nosso benefício. E aí galera, beleza? Hoje eu estou vindo aqui, né, para falar de algo muito chato aí com vocês. É, eu estudei hoje de manhã, né. E o que aconteceu? Quando eu terminei de estudar, terminei de almoçar, Eu entrei no canal, para olhar os comentários, e me deparei com vários comentários negativos, né. Denegrindo ali, a minha imagem. Falando que as minhas flexões, são ruins. Falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Também, falando que eu vou machucar minha coluna, que eu vou me lesionar fazendo isso. Que é menor fazer menos flexão. Será? E de onde é que vem esses comentários aí? Primeira coisa, que eu tenho para falar para vocês, é que Deus, ele não comete erros. No conhecimento de Deus, não tem um vestígio de erro. Podem anotar isso aí, que não tem erro nenhum. E vocês vão perceber isso, nesse vídeo. Que o destino, foi traçado. Ele foi traçado. E eu percebi isso. Não faz muito tempo não. Que eu estava ali, falando com a galera no Whats, né. Bom, o que aconteceu? Porque eu mostrei para eles. Olha só o que estão falando de mim aqui. Eu tirei um print. Eu até respondi lá. Teve um cara ali, que apagou o comentário. Foi lá e apagou, o comentário. E, tá aí. Eu tirei os prints de alguns comentários, inclusive desse cara aí, que apagou. Ele se arrependeu. E tem que mesmo se arrepender. O arrependimento é muito importante aí, para a nossa salvação, para o nosso desenvolvimento físico e mental. Tem que se arrepender mesmo. Assumir que errou é honra. É honra. Para mim, a honra é mais importante que minha própria vida. Não tem nada, galera, mais importante que a honra. Não tem nada mais importante. A vida, quando a gente partir, ela vai continuar no outro lado. Já a honra, quando é manchada uma única vez, ela permanece manchada para sempre. Para sempre. Porque ela mancha a tua alma. Tua consciência. E mesmo que tu limpe a tua consciência, vai ficar na tua alma que ela mancha. Isso aqui que o Ricardo fez, vou dizer para vocês, mexeu muito comigo, porque eu não imaginei que isso fosse acontecer. E eu não imaginei essa atitude aqui dele. E eu não gostei da atitude dele nem um pouco. Tanto que eu já cancelei minha inscrição lá no canal. Já cancelei, porque eu não gostei da atitude dele aqui. Isso aqui é fofoca. É fofoca. E não só a atitude dele, né? E também a atitude do outro ali que foi lá e comentou no canal dele. E agiu de má fé também. Os dois aqui estão errados. E eu vou estar agindo aqui como uma criatura humana que eu sou e que busca pela ascensão. Então vamos lá, vou mostrar para vocês o que ele falou aqui. Depois eu vou falar com vocês aí a respeito. E eu vou mostrar aqui para vocês. Agora o vídeo que o amigo dele fez. 500 flexões sem parar. Quer dizer, parando só em cima e respirando. Quer ver as flexões do cara? Olha aí, ó. Então falando aí das minhas flexões. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Foi a segunda vez, galera, que eu fiz. E olha só a cara deles aqui de nojo. Cara de nojo, ó. Isso aqui é cara de nojo. Gente, assim, ó. Minha noja. Olha só. Olhem bem para a cara deles de nojo. Isso aqui, minha noja. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Falando que minhas flexões são horríveis. Beleza. Eu vou dizer que minhas flexões são ruins. Naquele momento. Que cada momento, você deve entender, são únicos. Não vai acontecer de novo. Aquele momento já passou. Cada momento é único. Por isso que tem aquela frase, né? Que os guerreiros mais fortes, né? Os guerreiros mais lembrados aí, eles mostram, eles falando no filme, né? O que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Porque jamais, galera, vai acontecer de novo. Jamais. Isso aqui, ó. Espero que nunca mais isso também não volte a acontecer. Porque esse momento aqui é único. Olha só. Cara de nojo deles. Nojo. Primeira coisa, né? Vocês vão ver. Tem a data, inclusive, nesse vídeo aqui. Do momento que eu fiz aquilo, né? Porque foi o momento. Foi o momento. Então vamos deixar de morar. Cara, mano, dá até com a lida de ver. Só se liga aí. Vamos deixar tudo aqui, né? Vou ler o comentário. Olha só. Tig Brabo. Esse cara aqui, eu lembro dele aqui do canal. Ele acompanha o canal. E ele comentou lá. No vídeo do Ricardo. Eu pensei que tinha sido num vídeo, né? Que eu fiz as 500 flexões primeiro. Eu até falei, bah. O Ricardo comentou lá e depois apagou o comentário, né? Péssimo o caráter. Eu falei no grupo isso. A galera não pode confirmar embaixo que eu falei isso no grupo. Aí depois eu voltei atrás. Porque eu ouvi que foi no vídeo dele lá. Porque a galera, né? Me deu um feed muito grande ali no grupo. E me passaram o link de onde isso aqui aconteceu. Porque eu não sabia a origem. De onde esses caras estão vindo? Não pode ser tanta gente falando mal aqui. Me denegrindo. Falando que minhas flexões são ruins. Que eu vou machucar a coluna. Que é isso. Que é uma porcaria. Várias coisas, né? Nem dando valor pro meu esforço ali. Nem dando valor. Isso aqui me dá nojo. Coisas assim, ó. Porque eu tenho um texto aqui que eu vou ler pra vocês depois. Que mostra muito bem isso aqui. Eu sempre anoto as coisas, né? Que eu faço. Eu sou um cara que anota muito as coisas. Eu estudo. Eu treino. Eu vou abrir meu próprio dojo. Inclusive eu treino porque eu vou lutar. Esse ano eu vou lutar. E ontem eu fiz um treino pesado pra caramba. Eu tinha que estudar. Eu tinha exame médico, psicológico pra fazer. Aí de manhã eu fui e treinei. De tarde eu voltei. Inclusive o meu mestre lá, ele entrou. Ele me viu lá e disse. Tá fazendo turno extra hoje? Porque eu treino, galera. Pra caramba. Em casa. Na academia. Eu treino. Esforço gera força. E ele falou aqui. Que as pessoas vão, né? E comentam. Fase de desce em desce. Tem que fazer sem parar. Os dois aqui estão errados. Ah, eu esqueci, né? Que eu vou ler aqui pra vocês. Ó. Tigue brabo. Tigue brabo. Parando pra descansar e beber água. Eu faço um milhão, então. A outra. Ricardo Calistenia. Tenta fazer sem parar pra tu ver mesmo. Mano. Só respirando. Tigue brabo. Fiz 700 flexões em 21 minutos. Aqui de novo. Eu não gravo. Não gravo. Não sou youtuber. Mas um dia eu vou gravar te mostrando. Daí ele compartilhou o link, né? O meu link ali. Daí ele acrescenta. Do canal de um amigo meu, ó. Que faz sem parar. Só respirando. Eu não sou amigo dele. Ele é um seguidor aqui do canal. Mas eu não conheço essa pessoa. Ele foi lá e comentou isso. Inclusive, no vídeo. Que eu faço essas 500 ali. Eu xingo esse cara aqui, ó. Tigue brabo. Vocês, como é que pode, né? É assim que Deus age. Não comete erros. Eu xinguei esse cara. Há muito tempo atrás. E vocês vão ver daqui a pouco. Aí ele tem mais aqui. Faz parando. É mole. Quero eu fazer sem parar. E sem beber água. Eu faço 700 sem parar. Só paro na posição de flexão. E respiro sem sair da posição. Da postura de flexão. E continuo. Aí colocou, né? Eu não gravo. Tararã, tararã, ali. Blá, blá, blá. Aqui o Ricardo aparece, né? Eu não sei mais o que tem pra baixo. Ele diz. Só acredito vendo. Realmente. Só acredito vendo. E... É isso que ele fala. E tem um link, né? Meu ali. E depois... Não sei se tem mais coisa aqui pra baixo. Não tô interessado. Mas vocês podem ir lá. Nesse vídeo tem uma fotinha aqui, ó. Se vocês querem ver. Vocês vão lá e confiram, né? Façam a cobertura aí de vocês. Aqui ele escreveu. Dá pra ver lá embaixo, ó. Chegue brabo. Que postura é essa da agonia? Mas ele não mostrou. Por que será? Tá, beleza. Aí vai aparecer o executando as flexões. Aí, né? Toda essa barra. Olha só. Toda essa barra, galera. Olhem só. Foi o tempo, né? Aí. Eu fiquei muito tempo na posição. Eu não fiquei toda essa barra inteira. Foi um tempo que eu conversei aqui. Falando. Foi a segunda vez que eu fiz. Teu link aí no canal. Que eu vim, né? Que eu só fiz as 500. E aí eu falei. Fiz 500 e mostrei como tava o meu corpo. Como eu tava me sentindo naquele momento. Tá no card até. Pra vocês verem o que aconteceu. Que eu dei o exemplo de Buda, né? Lá. E tá aí no card. Aí eu prometi naquele vídeo que eu ia voltar e fazer. E é esse vídeo aqui, ó. Que eu faço. E olha a data aqui, ó. O momento que eu fiz. 11 meses. Atrás. Por isso eu não gostei da atitude do Ricardo. Se fosse hoje, ele podia vir me criticar. Mas não é hoje. Isso aqui foi há 11 meses atrás. O que mostra, né? Que ele não pensou antes de agir. Ele não pensou. Como o Messias fala, né? As pessoas não sabem o que fazem. E aí pede ainda pra Deus perdoar. Porque as pessoas não sabem o que fazem. E aqui, tá, ó. 11 meses atrás. Foi a segunda vez que eu fiz. E com certeza eu vou dizer que tá ruim. Eu não sei se eu falei no vídeo. Não foi grande coisa ver essas flexões aqui. É o que aconteceu. Eu me esforcei pra caramba. E esse momento, galera. Ecoa pela eternidade por causa disso. Porque esse momento foi o que me fez evoluir. Esse momento aqui é muito importante pra minha evolução primordial de todos. Que fez com que hoje eu faça mais de mil flexões. E essa história que eu vou machucar a coluna. Balela, galera. Porque tem algo chamado aquecimento. Algo chamado alongamento. E a preparação física que eu faço. Não tem como me lesionar. Não tem. E eu me basei também em dados científicos. Vocês sabem que acompanham aqui. E vamos voltar, né. Deixar pra vocês verem inteiro. Pra não passar nada. Olha só eu fazendo as flexões. Não parece que tá ruim, não. Eu desci o corpo lá embaixo. Realmente. A postura aqui dobrou um pouco. Por causa do meu alongamento. Eu não vou dar essa desculpa. Eu me dobro inteiro, galera. Às vezes a minha coluna cai um pouco. Porque eu tenho alongamento pra caramba. A minha coluna é bem mole. Eu tenho quadril bem solto. Porque esse alongamento, flexibilidade é muito importante. Tem no canal as playlists. Pra vocês fazerem. Isso é importantíssimo o alongamento. Porque a minha coluna é bem solta. Muito solta. Quem me conhece sabe. Aqui o perfil é um pouco. Vou cortar essa parte. Essas músicas aí. Vai dar copyright até eu acho. Aí vamos ver. Aí vai começar a falar de novo, né. Mano, eu fico puto com esses caras. Porque todo vídeo que a gente faz no YouTube. Aí a gente sempre tem alguns comentários assim. Ah, eu faço menos tempo. Ah, eu faço melhor. Aí quando vai ver a execução dos caras. Tudo péssimo. Os caras estão tudo errado. Pior que é cross-seat. Então eu tô brincando. Cross-seat faz certo do jeito deles. Mas os caras fazem com a postura horrível. Ó. Fiz aí, ó. Os caras fazem com a postura horrível. Sinalizando que é só ele que tá fazendo certo. Não é assim não, galera. Não é assim. Ah, o cross-seat faz certo do jeito deles, né. Tem um cara chamado Galo Personal no Instagram. Ele ensina fisiologia na prática. Vocês podem ir lá e assistir. Aprender várias coisas lá. Que o cara tem muito conhecimento. E aprender com esse cara. E vocês sabem o que ele fala. Tem um conhecimento que ele transmite. Que as pessoas estão muito preocupadas em fazer o quê? Em fazer o quê? Qualquer dono de academia vai concordar com isso aqui. Estão muito preocupadas em verificar o erro dos outros. E não cuidam dos seus próprios erros aí. Isso é importantíssimo. Não adianta só cuidar dos erros. Tem que ir lá. Sim, corrigir o exercício pra ver se tá fazendo certo. Se a pessoa não vai se lesionar. Porque tem algumas coisas que eles fazem que não tem como aturar. É horrível mesmo. Mas aqui não tem desculpa, galera. Não tem desculpa. Ele falou também. Como é que é? Eles vão lá, comentam, né? Dão dislike. Bom, galera. O título do vídeo aí, como vocês podem ver. Não desista, né? No primeiro comentário negativo. E pro primeiro dislike. A galera me encheu de dislike naquele vídeo ali. Tava bem feliz ali agora de destruir ali meu vídeo. Culpa desse cara, ó. Destruir lá meu vídeo. Que eu me esforcei tanto aí. Mas eu não tô triste. Porque aquele momento foi único. E aquele momento, galera. Que eu fiz. Que fez com que hoje eu faça mais de mil flexões padrões. Inclusive, tem um vídeo bem recente no canal que eu mostro. Uma técnica do rei macaco aí. Pra aumentar a flexão de braço. Lá do estilo macaco, né? De Kung Fu que eles utilizam pra aumentar a massa óssea. Porque a massa óssea é aumentada com exercício físico. Não é batendo assim, ó. Com madeira nos ossos. Não. Os osteoclastos e osteoblastos vão lá e fazem o quê? Trazem a mesma resistência de antes. Fazer isso que eu dei o exemplo pra vocês. Traumatiza. Então, tem que fazer exercício pra aumentar a massa óssea. Não bater assim com estruturas ignorantes. Eu botei meu próprio dojo. Esse é meu sono. E esse momento aqui, olha só. É muito importante. Eu faço mais de mil flexões hoje. E eu vou gravar. Eu só não gravei ainda. Porque eu não tenho câmera. Ela salva sozinho em 46 minutos. Que sacanagem, né? Eu não posso gravar. Mas hoje no final, mesmo cansado. Eu vou gravar duzentinhas ali pra vocês. Eu sei que as minhas flexões não estão ruins. Porque ele vacilou aqui. Ele não olhou o tempo, o momento que eu fiz. Ele não pensou nisso. E qualquer youtuber, né? Principalmente ele aqui. Ele já tem vários seguidores. Ele devia saber disso. Deveria pensar melhor no que ele vai fazer. E como educador físico, né? Eu vou abrir meu dojo. Sou instrutor de calistenia também. Eu vou ter minha própria... Meu próprio dojo. Que eu vou ensinar. E como educador físico. Eu estudo pra isso e treino pra isso. Eu não... Não consigo, galera. Aturar esse tipo de atitude aqui, ó. Não consigo. Como é que um cara, assim, poderia abrir uma academia e agir dessa forma aqui. Tenho meu esforço. Não valorizou meu esforço. Será que ele conseguiria fazer? Naquele momento lá que eu fiz isso. Minhas flexões, né? Eu vou dizer que foram ruins. Foram bem ruins. Mas eu me esforcei muito pra fazer. E lógico que é mais difícil, sim, fazer flexão direto. Como eu fiz lá. Do que fazer de dez em dez. Isso aí é óbvio, né? Isso aí é óbvio. E aqui ele fala como se eu tivesse ido no vídeo dele. E dado dislike. E deixado comentário negativo lá pra ele. E tem uma coisa que eu faço. Eu não comento em vídeo nenhum. É muito raro eu comentar. E aí ele fala isso aqui. Eu dei dislike lá no vídeo? Tá de sacanagem. Quantos likes eu contribuí contigo, Ricardo? Quantos likes eu te dei? Eu te dei, né? Mas eu nunca, né? Dei dislike. Eu não dou dislike. Eu não concordo com essa atitude. Por exemplo, se eu não gosto do vídeo. Eu não quero saber do vídeo. Eu clico no vídeo mais próximo que tá do lado e tchau. Ou fecho em cima ali na aba logo. Tchau. Não quero saber daqui. Tchau. Não me interessou. Eu não dou like, mas também não dou dislike. Fica como tá ali. E tchau. Quantos likes eu dei? Vários e vários. Tem um vídeo bem massa lá no canal dele. Mas agora eu cancelei a inscrição, ó. Por causa disso aqui. Eu não dei dislike. Eu nem vi esse vídeo aqui. Que ele tá falando lá. Não sei do que. Eu não vi esse vídeo aqui. Eu já cancelei hoje de manhã a inscrição. E tá cancelado. Eu não vou voltar atrás mais. Como educador, né? Faz certo do jeito deles. Como educador físico, olha só. Eu não tenho. Eu quero que as pessoas se movimentem. E se elas se movimentarem, eu comemoro. Porque elas saíram ali, né? Pra se movimentar. Isso vai fazer bem pra saúde delas. Isso é muito importante. Qualquer educador físico de qualquer área deve respeitar todas as modalidades. Isso aqui não é admissível, galera. Ele faz de qualquer jeito e fica se achando melhor que os outros e comentando, dando dislike no vídeo da gente e falando que faz o melhor, não sei o que. Aí quando vai ver essa porcaria da raiva. Ó, ouviram? E olha a cara de nojo que ele faz falando. Pra mim tem um pouquinho de inveja aqui, ó. Tá me rebaixando, né? Achando que é melhor que os outros. Mas eu vou te dizer, Ricardo. Eu sou melhor que tu. Mil vezes melhor que tu. Porque essa tua atitude eu jamais faria. Jamais. Então eu sou assim perante Deus. Melhor que tu. E fica se achando melhor que os outros e comentando, dando dislike no vídeo da gente e falando que faz o melhor, não sei o que. Aí quando vai ver essa porcaria da raiva. Pra aqui cortar, né? Vê se tem mais alguma coisinha aqui. Tem isso ali. Ah, o mano chegou ainda não. Ó os vizinhos. Música muito tala, velho. E aqui ele vai fazer isso aqui, né? Que eu não vou nem comentar. E tô saindo. Vou mostrar agora, galera. Nem vou comentar, não. Aqui tá o cara, ó. Como eu disse pra vocês antes, Deus, ele... Né? Não comete erros. E tá aqui, ó. Três meses atrás esse cara comentou. Olha o nome, ó. Tique Brabo. Tem vários caras que se acha porque faz 500 flexões, só que eles fazem de 10 em 10 e descansa... Descansa, deita no chão, um minuto e depois continua. Agora você fez certinho, fez sem parar. Isso é que é ser forte de verdade. Eu me inspiro em você. Essa semana eu consegui fazer 300 flexões. Igual você. Aí eu respondi, né? Aqui. Valeu. Assim que tem que ser. Só não concordo com dizer que os outros se acham. Não concordo com isso porque isso quer dizer inveja. É bom não usar essa palavra. Ela é de fraco. Tirando isso, meus parabéns pelas 300 flexões. Isso é pra poucos. Um forte abraço. Até aqui ele se defende. Eu não invejo ninguém. Apenas falei porque realmente eles são assim. E aqui. Você disse que eles se acham. Não deveria ter dito. Então, sinceramente. Por isso que eu falei, né? Depois. E aqui veio o cara me debaixar e eu falei pra ele cuidar da evolução dele, ó. Nenhuma das flexões que ele fez nesse vídeo contou. Flexão mal feita só vai te dar problema na coluna. Eu respondi, não atrapalhe a evolução dos outros. Cuide da sua. E aqui ele falou que eu sou desumilde, né? Eu não tenho humildade. Tu não é humilde. Eu tô te dando uma crítica construtiva. Depois, quando tiver problema de coluna, tu vai se lembrar desse comentário. Pode ter certeza, ô Felipe Forte. Tu não vai ser lembrado por mim. Nunca. Aqui tem vários comentários negativos, ó. Tem risada demais. Vai ficar com problema nas costas. aqui deve-se Davi Santos, né? Eu respondi, ó. Vocês podem ler aqui, galera. Vou vir aqui de cima pra vocês verem. Aqui, ó. E essa execução péssima aí. E aqui tem mais. Ó, podem ler. Aqui, ó. Através de Ricardo Calistenia. Os caras se sujando aí. Eu, não sei o que. Blá, blá, blá. Aqui eu respondi, ó. Enquanto a voz alheia coloca suas opiniões pra fora, eu estou treinando pra evoluir. Ó, enquanto os fracos falam, quem é forte vai lá e faz. Logo eu vou gravar mil. Estou contando com a presença de vocês lá. Ou aqui, né? Eu coloquei o link, né? De um vídeo aqui que eu fiz. Que eu tava fazendo as coleções padrões lá. Porque, claro, pegaram o momento de 11 meses atrás, né? Da minha segunda vez que eu executei pra falar mal. Olha se pode uma coisa dessa. Pelo menos eu tenho peitoral e as flexões foi o que mais me ajudou na minha evolução. Verdade. Desde que esse vídeo que gravei há 11 meses atrás. Será que dá pra comparar o meu começo em 500 repetições com a minha atual evolução? E aqui, né? O cara que eu respondi. Tá o nome aqui, ó. Davi Santos. Ele apagou o comentário dele. Acho que você não entendeu. Me basei em dados científicos e meu treino de métodos antigos eu explico com ciência. Como nesse vídeo aqui. Daí tem um vídeo aqui. Pode ir lá olhar. Você deveria saber que sou um instrutor de calistenia e uso sobrecarga progressiva. É claro. Não vou me lesionar, pois me aqueço. Me aluno muito antes de treinar. Tenho muita flexibilidade no canal. Ensino tudo. Antes de tudo, pensa bem, né? Sobre suas atitudes. Quem comentou, sujou o nome do Ricardo Calistenia. Eu até gosto do canal, no entanto, não concordo com alguns métodos de treino que ele faz. Sujaram o nome dele, principalmente comigo. Até cancelei a inscrição. Deram a entender que ele influenciou a atitude de vocês. Muita ignorância que Buda descreveu como sendo o maior mal do mundo e Nikola Tesla complementou. Aí o cara apagou os comentários dele. Davi Santos apagou os comentários. Eu tenho o print. Aí. Tudo aqui. Comentário, reflexão 9. Vai aparecer aí depois para vocês. Está tudo aqui os prints. Comentário. Quem comentou e apagou vai aparecer no vídeo. Estão vendo? Está aqui os prints. Vai aparecer aí depois. porque o título do vídeo é Não Desista no Primeiro Comentário no Primeiro Deslike e é isso aí. Estão vendo? Conheço várias pessoas enomadas, galera. Aqui é só comentário positivo. A Joyce, né? Deixa eu comentar o legal. Aqui comentar o legal. Tem várias pessoas boas, né? E é assim, ó. As pessoas boas elas são sinceramente muito gentis muito importantes para a minha vida. porque elas me motivam, galera. Me motivam pra caramba. E a minoria que não é assim vem aqui e age assim para denegrir nossa imagem. Um dia eu vou me lembrar disso. Nunca vou esquecer daquele momento. Então, galera. Eu vou ler um texto para vocês. Como vocês puderam ver está aí. Como vocês puderam ver. Deus não comete erros, hein? E há três meses atrás esse Tig Brabo já tinha deixado esse comentário e eu xinguei ele. Aí, né? Falando que eu não gosto dessa atitude. Isso é atitude fraco. Fazer isso é atitude fraco. Ser fofoca. Eu não preciso de fofoca. Eu preciso de evolução, de treinamento, de esforço. E foi esse ali, né? O esforço que eu tive. Primeira vez que eu falei sobre as quentes flexões eu mostrei meu corpo prometido vou fazer isso aí e foi o que eu fiz. Cumpri minha promessa aí porque a minha honra vale mais que a minha própria vida. E quando eu prometo alguma coisa eu vou lá e eu cumpro. E aí, ó 25 minutos de vídeo aí já. Eu vou ler esse textinho aqui. Ricardo Calisteni aí ele não se baseou no momento que eu fiz. Não valorizou meu esforço e perdeu o meu respeito, né? O pouco que ele tinha ele perdeu. E, sinceramente não vou voltar a acompanhar mais, não. Porque Deus, né? Messias ele diz lá na Bíblia, lá. Pra se afastar, né? Do irmão imprudente. Então eu tô me afastando. Uns pensam outros pensam que pensam uns pensam em agir outros agem sem pensar. Uns amam, né? Com limites e outros não sabem nem amar. Já outros, galera amam infinitamente. E é isso que eu sou. Eu amo os treinamentos e eu não tenho limites. Eu treino pra evoluir pra motivar as pessoas e não pra fofocar. Cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Essa é a minha experiência. Momento primordial da minha evolução. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade uns com uns para os outros. Sem possibilidade de nos odiarmos porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivessem uns contra os outros. Então eu não tô bravo com o Ricardo Calisteninha. Não tô bravo. Não tô triste. Eu tô sentindo nojo. Galera, é isso que eu tô sentindo. Nojo. Porque eu não achei que ia ter uma atitude dessas. Hoje, pessoas que eu conheço elas são muito fortes aí, musculosas pra caramba. E as pessoas vão lá e fazem o quê? Criticam elas. Por quê? Porque elas são musculosas. E tem alguma alguma lógica a pessoa ir lá criticar porque ela é musculosa? Tem lógica? Não, né? Não tem. É a mesma coisa aqui. Não tem lógica. Chegaram o momento, né? Da minha evolução. Não mostraram, né? Nem o tempo ali foram capazes de falar. Só dizendo que se acham melhores que os outros. Como se eu tivesse ido lá e dando dislike no vídeo. Que eu tivesse ido lá e comentado algo negativo. Jamais eu faria isso. Eu não comento. É raríssimo. Raríssimas as vezes que eu vou e comento. Eu contribuo com like, sim. E se eu não gosto do vídeo, tchau. Eu me mando. Não quero saber mais do vídeo. Beleza? Então, galera. Isso aí que aconteceu, ó. Isso aí. A cobertura aí pra vocês, né? As pessoas vindo me denegrir. Não tem sentido. Eu falei já de flexão no canal. Então, hoje, vou gravar 200 aí pra vocês. E eu não quero saber se Ricardo Caliceninha vier falar alguma coisa agora. Qualquer coisa que ele for falar eu não quero saber. Tô fora. Não quero nem saber. Eu quero a distância. Porque como o Messias falou, se afaste dos irmãos imprudentes. Eu não quero saber. Vou me afastar. Então, agora eu vou executar minhas 200 flexões pra mostrar pra vocês que não é no primeiro comentário negativo, no primeiro dislike que vocês vão desistir. Estragaram meu vídeo ali. Tava muito bom ali. Agora vieram estragar em cheiro de dislike no meu vídeo. Como se eles tivessem razão. Fazendo aquela fofocaiada. me rebaixando, me denegrindo ao momento primordial da minha evolução. E agora estragaram meu vídeo. Isso é o mal, galera. Agindo. É o mal. Que eu sempre falo aí no canal, né? Isso é o mal. O mal faz isso. E aí, galera. Beleza? Agora eu tô chegando aqui, né? Tô aqui atrás da casa, aqui perto da horta. O gatinho tá aqui miando também, ó. Os animais sempre estão próximos de mim. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma história minha, né? Pelos variados treinamentos que eu já fiz. Uma das coisas, né? que eu já fiz aí. Vocês vão ver eu fazer isso agora aqui nesse vídeo. Tamanho é o nojo que eu tô sentindo. Pra vocês verem. Eu já passei treinamentos de sobrevivência árduos pra caramba. Que pra sobreviver eu precisei comer merda. Vocês já comeram merda na vida? Acho que não, né? Acho que não. Aqui onde é que eu tô? Vem aqui, ó. Vou até sentar aqui pra vocês verem. Isso aqui olhem só. Muitos aí teriam nojinho, né? De pegar isso aqui na mão, ó. Até caiu, ó. Tá molezinho. Isso aqui, ó. Isso aqui é merda. É merda de terneiro que tá aqui no chão. E eu já comi merda porque aqui tem proteína e é muito importante pra sobreviver. Quem aí já fez isso, ó? Isso aqui, ó. Quem? Isso aqui? Alguém aí já fez? Eu acho bravo, né? Eu vou engolir agora, ó. Porque pra eu chegar no nível que eu tô não precisar quem tá me criticando comer muita merda ainda. Porque vocês nunca na vida passaram por isso aqui, ó. e quem gravar fizer isso que eu fiz aqui vai ter meu respeito pro resto da vida. Ah, tá engolindo, ó. Ah, já foi. Ah, já foi, já. tá vendo o seu Ricardo com a listenia? Primeiro tu vai ter que fazer isso aqui pra chegar no meu nível. Eu já sei, né? O que que tu pensa? Tu pensa que não vai ganhar nada, né? Fazendo isso que eu fiz a mesma coisa que falam lá pro Bear Grylls o cara muito renomado aí na sobrevivência. Tenho certeza que vocês conhecem ele. Vai ficar um pouco nos dentes, ó. olha aí, ó. Já fizeram isso? Hein? Um cara renomado na sobrevivência já comeu merda também. Já tomou urina. O que mais ele fez? Já comeu coisas que não chegam nem perto do gosto, galera, de comer merda. Não chegam nem perto já comeram um goró na vida. Isso aqui é muito superior do que fazer um vídeo denegrindo a imagem dos outros sem pensar nas próprias atitudes. Então, se vocês querem honra, façam o que eu fiz aqui. Porque os anjos, os guardiões que eu tenho sabem da minha honra, estão muito próximos de mim e eles sabem do meu caráter. Eu não preciso provar nada pra ninguém porque na própria Bíblia já diz quem tem que me julgar e é Deus. No final desse vídeo vocês vão ver isso aí. Não tem desculpa, Ricardo Calistenia, pra isso que tu fez. Não tem desculpa, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Tudo que eu já fiz na vida, todas as pessoas que eu já ajudei, tudo que eu vou fazer na minha vida ainda vão ficar pra toda a eternidade. Ecoam pela eternidade porque só os justos serão lembrados. E é essa mensagem que eu quero transmitir aqui pra vocês. Tu, Ricardo, reclamou de barriga cheia, cara. Olha os seguidores que tu tem, quantos views tu tem, quantos likes tu tem nos vídeos. Tu tá reclamando das pessoas dar deslikes no teu vídeo, cara? Tá reclamando de comentários negativos no teu vídeo? Olha o que tu fez comigo. As pessoas vieram no meu vídeo e estragaram um pouco do esforço que eu tenho, um pouco das views que eu tenho, estragaram meu vídeo, destruíram meu vídeo. Isso sim, ó, não chega nem perto do gosto dessa merda aqui que algum pode ter certeza, cara, que tu vai feder quando tu partir desse reino aqui. Porque o cheiro das pessoas, o cheiro dos animais tá nas atitudes delas. O que tu faz tudo vai ficar marcado, tudo, tudo. E a forma que tu vai feder quando partir vai ser o teu cheiro. Então, que isso fique de mensagem pra vocês que o único que pode me julgar, galera, é Deus, mais ninguém. Não é ir lá dizer que a minha flexão é um... Divide por 10, então, 500 por 10, divide 500 ali, então, por 5. Vai dar um número alto ainda. Pode ter certeza que vai dar um número alto ainda. Podem ter certeza. eu tô todo dolorido, muito dolorido aqui. Eu tô cansado pra caramba, eu treinei muito ontem e agora eu vou fazer 200 flexões, se eu conseguir. Eu tô com dor em tudo, no meu abdômen, na minha coxa, até meu glúteo tá doendo, porque eu fiz leg press ontem. Eu sou mente aberta, eu sou híbrido, eu não treino só calistenia, não fico rebaixando os outros. Eu sou um cara mente aberta, a minha vida é o treinamento, eu sou educador físico, é isso que eu sou, eu escolhi pra minha vida, é isso que eu sou. E eu tô aguardando, espero que as pessoas me chamem agora, que eu não faço isso só pra motivar as pessoas pra não desistir no primeiro comentário negativo e no primeiro dislike. Eu faço isso pra vida, pra motivar as pessoas pra viver, porque Deus sabe o meu lugar, os deuses sabem do meu lugar, porque só os justos se salvarão. Então vamos lá, vamos fazer essas minhas flexões. Vamos lá, samurai, sai daí um pouco, que eu vou precisar agir aqui agora. Vamos lá, samurai, sai, vai pra cá, vai lá, vai, samurai, ele não quer sair. Então, vem um pouquinho pra cá, samurai. Eita, tu gosta de mim, eu sei que tu gosta de mim, por causa das minhas atitudes, né? Pode ficar aí. Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui, porque eu tenho honra, eu não ligo porque as pessoas pensam, e eu faço isso aqui pra motivar, galera, pra motivar. E olha só, isso aqui, é merda, merda, tão vendo? Terneiro tava solto aqui, é aqui que eu vou fazer. vamos lá. Bem devagar, porque essa é a forma correta de fazer. Quem quiser fazer de outro jeito, vai em frente, passa lá e cuida do seu. Um, devagar, a gente vai longe. Três, quatro, já tô com um canho na minha coxa, tanto treino que eu fiz ontem, e agora eu tô fazendo isso aqui, como se eu tivesse que provar alguma coisa, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, três, quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, e cinco, vinte e seis, vinte e quatro, vinte e cinco, 6 8 9 60 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 12 13 14 16 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 22 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31 32 30 30 30 31 32 32 Tchau. 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 Lascando na minha coxa. Lascando na minha coxa. Ah! 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 200, hein? Mais 10! Ah! 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 A importância aqui do alongamento. Ah! 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 Olha! Olha! Olha só! O treinamento de um guerreiro! É isso aqui! Que é um treinamento de guerreiro! É isso, ó! É isso aqui! Não tem desculpa e não tem outra alternativa a não ser continuar e escolher continuar e não desistir desse treinamento de um guerreiro! Vou descansar porque né? Samurai o Merlin e o Shaolin né Shaolin? Estão tudo aqui perto de mim, ó! eles sim são grandes né? Criaturas com grande caráter eles são sempre em silêncio sempre em silêncio e quando tu fala alguma coisa eles sempre vão até ti disposto a te dar aquele momento de amor onde tu vai continuar porque isso é amor amor não é com limite ou tu ama alguma coisa ou tu não ama se tu vai fazer alguma coisa faça bem feito ou então é melhor não fazer algumas pessoas nascem com né? uma personalidade diferente que faz elas continuarem além do pressuposto que o corpo aguenta elas não param porque a mente mesmo que elas não tenham força a mente comanda o corpo e ela faz elas continuarem mesmo né? mesmo que o corpo fale para não continuar e na vida é a mesma coisa não é só nos treinamentos se tu vai fazer um curso tu vai precisar do teu físico tu vai precisar da tua mente porque os instrutores ali principalmente os cursos principalmente os cursos militares eles vão fazer de tudo para te mandar embora ainda mais se eles perceberem que teu caráter não faz jus àquele serviço eles vão fazer de tudo para te fazer desistir e uma hora tu desiste porque eles querem que tu desista tu não tem caráter para estar lá e eles vão fazer tu ir embora porque tu não está com caráter suficiente para continuar ali e eles não te querem ali nessa instituição porque eles não querem marginal eles não querem uma pessoa sem caráter e aí ó o bicho pega isso acontece nas né nessas empresas de segurança privada nesses cursos militares isso aí acontece no BOP por exemplo acontece isso aqui é um treinamento ó no soldado de elite pode pesquisar se quiserem é um treinamento de soldado de elite eu comi merda aqui só para mostrar para vocês que ninguém aí é como eu eu sou único no universo e tenho certeza que todos que estão assistindo esse vídeo também são únicos vocês nunca vão ser igual a mim porque eu sou único eu sou diferente de ti de todo mundo que está assistindo isso aqui assim como tu é outro mundo o shaolin aqui o meu cachorrinho o samurai o merlin eles são outro mundo também cada ser é diferente de um do outro eu escolhi fazer meus treinamentos assim porque é assim que eu treino se eu quiser fazer de outro jeito escolher a tua tu só não pode vir e criticar os outros isso é é profético o que eu estou falando em romanos 14 como vai aparecer agora aí para vocês no finalzinho desse vídeo a minha performance aqui não foi tão boa porque eu estou muito cansado eu treinei ontem as pessoas que me conhecem sabem eu treinei duro ontem e hoje eu fiz isso aqui morto com dor então meus parceiros não achem desculpas não achem reclamações não achem em vez de pedir desculpas ou achar uma reclamação aperfeiçoe-se e é isso aí não desistam no primeiro comentário negativo não desistam no primeiro dislike continuem vocês são únicos no mundo no universo não existe mais ninguém que nem vocês mais ninguém e tudo que vocês vêm fazer é continuar o caminho porque essa é a missão de vocês continuar viverem o que tiver para viver para se preparar depois para algo maior que está por vir a outra vida e lá não vai ter essa de dar grauzinho no céu não não vai ter essas escolhas aí né então é isso aí galera antes de agir de mal-fé de levar o mal a outra pessoa pensem no que vão fazer porque como o Messias disse na cruz perdoarem porque eles não sabem o que estão fazendo não sabem o que fazem em Romanos 14 também descreve isso que vai estar agora aí no final desse vídeo então na hashtag de hoje meus parceiros vocês vão comentar vocês vão comentar o seguinte aí é isso aqui que vocês vão comentar coma merda mas não desista beleza coma merda mas não desista não desista sabe por que mesmo as pessoas que me criticam ah tu está fazendo isso está errado vai machucar a coluna ah tua postura está ruim ah não sei o que blá 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 tarará tarará não é mesmo que vocês como merda meus amigos vocês nunca vão se tornar como eu nunca e eu sempre vou me considerar melhor do que vocês porque Deus sabe o que é justo e ele sabe o que vai fazer para mim o que ele vai trilhar esse é meu destino eu escolhi isso eu me escolhi sendo assim e ninguém mais vai fazer nada que eu fiz porque tudo que eu fiz aqui agora nesse momento nesse vídeo já passou e o agora está chegando e o futuro me aguardo então comentem hoje coma merda mas não desista valeu e quando pensar em desistir se ajoelha e peça perdão pra Deus bons treinos romanos 14 não critiquem ninguém aceitem entre vocês aquela pessoa que é fraca na fé mas não com a intenção de discutir sobre as diferentes opiniões dela uma pessoa acredita que pode comer todo tipo de comida mas outra pessoa cuja fé fraca acredita que só pode comer verduras 3 aquele que come todo tipo de comida não deve se sentir superior ao que come somente verduras e aquele que come somente legumes não deve condenar ao que come todo tipo de comida pois Deus o aceitou 4 ninguém pode julgar o servo de outra pessoa o seu senhor é que decide se o que ele fez é bom ou não mas o servo do senhor vencerá porque o senhor tem poder para fazê-lo vencer se gostaram não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades muito obrigado tudo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.